Motorista brasileiro que também acompanhava esse outro brasileiro. Muita gente diz, por que o motorista que filmou não buzinava, não falava? Olha aí. Esse é o motorista atrás filmando, para quem está no rádio. Buzinando para o cara da frente que volta e meia, sai da pista, vai para a pista contrária. É uma pista simples, de mão dupla. E aí tu vê a roleta russa que se transformou. Olha lá. Esta. A luz do dia. Olha lá. Curvas e ele no zigue-zague com uma carreta na mão. Pronto para acabar com a vida de alguém, né, cara? Sim. Literalmente isso. Esse vídeo dura seis minutos e meio, para vocês terem uma ideia. Tem alguns momentos que ele chega a tocar nos veículos que passam ao contrário. Olha lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora? É isto que todo cidadão está sujeito nas estradas do Mercosul. Sim. E às vezes, como a gente fala, a gente morre com razão, né? Tu está na tua faixa, tu está em condições, tu escolheu a melhor hora para viajar. Tu tem uma bela estrutura, uma pista bacana aí, com asfalto bom, tu tem tudo. Mas tu tem uma figura dessa circulando. O azar todo é que ele não saiu para fora da estrada, né? Sim. O melhor que poderia acontecer aí era ele sair para a estrada, sair para o campo ali, né? Olha lá. Só que a gente está acompanhando esse vídeo aí já faz, o quê? Uns quase três minutos. Quantos veículos passaram, né? Quantos? Se livraram, né? Se livrou. Uma roleta russa. Olha ali. Olha lá. Ele se tirou. Acho que até era a coordenúncia, né? Quantos brasileiros passaram, hein? Muitos brasileiros passaram por esse cara aí, Tio. As informações diziam que ele comentou com o frentista. Vai lá. Que ele não dormia há três dias. Vai lá. Olha só. Os caminhões tiveram que sair. Meu Deus do céu, cara. Você viu se os caras não saem fora? Hein? Você viu, Tio, dois caminhões para fora? Não vai ter alguém. Não é possível. Deus me diga, cara. Olha. São muitos veículos que ele passa. Alguns ele toca. Caminhões. Esse acidente, ele foi na Argentina. Aqui próximo. Aqui próximo. Ruta 14. Ruta 14. E que estrada, né? É, quando deixou de ser dupla ali, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sim, e esse de trás está se arriscando também, né? Também. Porque um caminhão desse que tenta desviar do da frente pode voltar e perder o controle. Mas ele tomou uma distância, ele está muito próximo até. Não, ele disse ainda. Eu vou ficar um pouco distante aqui porque se der alguma coisa vai sobrar para mim. E no mínimo uns 200 metros, né? É, para conseguir parar 30 toneladas ali, né? Carregado. Imagina. Incrível, realmente. E aí eu te pergunto, França, vai ter durante esse vídeo que tu está postando aí, dessa barbárie aí no trânsito da Argentina aí, esse cara, vai ter o acidente? Vamos ficar até o final? Eu gostaria, não. Não gostaria? Não. Não gostaria de ver? Vamos fazer uma contação. Sabe por quê? Porque eu vou ver um inocente que não tem nada a ver com isso aí. De um cara amanhecido três dias aí, ou três madrugadas sem dormir, indo para a estrada. E quantos e quantos inocentes passaram por ele até acontecer lá no fim o que vai acontecer. Esse condutor morreu também, ou não? Tem informação? Condutor aí que vai na frente, olha o cara querendo ultrapassar ele e o caminhoneiro dizendo assim, não vai, não vai, buzinando, buzinando e dizendo, não vai. E o cara não vai, o cara fica ali. Claro, sim, ele entendeu. Sentiu? Ele entendeu. Até porque ele viu lá, né? Olha lá como o caminhão sai, olha lá. O cara para passar esse caminhão tem que ficar no carro. O cara que morreu foi o cara que dirigia esse caminhão. Esse caminhão aí? Esse caminhão aí. E o outro? Não, não. O cara que está lá na frente, olha lá. Não, eu sei. Mas no que ele bateu. Esse, no que ele bateu. Mas ele bateu e alguém. Não morreu. Muito pelo contrário ainda. Ele teve ferimentos considerados leves. Com todas aquelas imagens que tu mostrou. Tudo aquilo. Que essa carreta ou coisa parecida parece que fica um carro. Virou um sanduíche. Virou um sanduíche. Então morreu um. Morreu quem dirigia aquele caminhão que estava dirigindo. Esse que está indo aí, que não dormia três dias. Exatamente. Falei em sanduíche, hein? Que é o... Ixi, ixi. Estou na broca. Provavelmente ele dormiu e já acordou do lado de lá. Estou louco de fora. E certeza que não deve ter sido a primeira vez que ele saiu nessas condições para a estrada. Pois é. Não é possível que seja a primeira vez que ele disse que ele virou três dias sem dormir e saiu para a estrada. Aí está a foto do acidente que é a parte final. Logo depois. Olha aqui. A providência, né, cara? Ele pegou um caminhão. Porque se ele pega um carro, ele passa por cima. Se ele pega um carro com uma família, ele acaba com a família. Não sobra ninguém. Olha as condições que ficaram, que ficou a cabine do carro, do caminhão, contrário. O cavalinho. O cavalinho. O cavalinho do outro caminhão. Esse cavalinho que está aqui à esquerda... O cara não sofreu nada. É. O motorista está aí, ó, com a camiseta na mão, no ombro. Cara. O gordito? O gordito. O gordito. O gordito tem sorte. Então amorteceu, né? Aí tu pergunta como que o cara se salvou se não sobrou nada do cavalinho. A providência é divina. Tu sabe o que ele disse? Hã? Que quando ele sentiu, ele se deitou no banco. Ele deitou e a cabine jogou para o lado. Tá. É. Desmontou ali, ó. Incrível, cara. Incrível isso. Eu acho que isso... Carregado é bebida ali, né? Não estava vazio, né? Na realidade, França, quem está... Mas esse ali estava com bebida, não é? A bebida, uns engradados ali. Quem está escutando... Desculpa, André, só para não perder o raciocínio. Pela posição do caminhão que ia... Estava fazendo a mesma coisa. Que faleceu, né? Ele está ali, ó. Invadiu bem a pista contrária. E o rapaz ali que se salvou, ele tentou tirar ainda. Ele foi para o gastamento. Sim, ele tirou a cabine. Se ele não tira a cabine, ele vai. É que ele se deitou. E arrastou toda a lateral da... E aí vem aquela coisa, né, cara?